Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Fernanda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tinta esmalte, que é tinta para madeira e ferro. Existe uma tinta só que é para madeira e ferro, tá? A mesma tinta consegue aplicar nas duas superfícies, é a tinta esmalte. E na linha do esmalte existe o esmalte à base de solvente e o esmalte à base d'água. A diferença é que o esmalte à base d'água, ele não tem cheiro, seca mais rápido, porém ele tem que ter um cuidado. Quando a superfície já está pintada com tinta esmalte à base de solvente, tem que ser bem lixado antes de aplicar o esmalte à base d'água, porque senão pode descascar, tá? Então tem que tomar cuidado se a madeira ou o ferro já tiver uma pintura antiga, que é esmalte à base de solvente. Não pode só dar aquela quebradinha de brilho que normalmente faz quando é para pintar o esmalte à base de solvente de novo. Tem que lixar um pouquinho mais grosso, não precisa tirar toda a tinta de baixo, né? Mas precisa dar uma boa lixada para receber a pintura à base d'água. A base d'água, ela tem vantagem de não ter o cheiro, de secar mais rápido. Então uma superfície dentro de casa, por exemplo, às vezes a pessoa é alérgica ou tem criança, é muito bom por isso, né? Que ela não vai deixar o cheiro, vai secar rápido, consegue terminar a pintura no mesmo dia. E o esmalte à base de solvente é mais indicado, assim, para superfícies expostas à sol e chuva. Que nem no ferro, por exemplo, o esmalte à base d'água, ele não é muito aconselhável. Pelas experiências que eu tive com os clientes que vieram relatar isso, o esmalte à base d'água no ferro não se comportou muito bem. Ele não teve uma durabilidade tão grande, então ferro e água não combinam muito. Às vezes no ferro também tem ferrugem e precisa passar um convertidor embaixo, tem tintas à base d'água que não... Tem convertidores que não podem ser aplicados depois o esmalte à base d'água, só esmalte à base de solvente. Então por todas essas questões, o mais indicado seria ainda continuar com esmalte à base de solvente na linha de ferro. Então o esmalte à base de solvente, ele tem o cheiro um pouco mais forte, só que ele tem mais resistência. Então para a área externa seria o mais indicado. Ou se daqui a pouco tu tem uma pintura interna, que já é a base de solvente, e tu não quer ter esse trabalho de lixar muito, o indicado seria pintar de manhã, né, para deixar bem arejado o ambiente. E ainda assim, às vezes pode ficar na noite o cheiro. Então não é bom dormir se a pessoa tem alergia, ou se é uma criança, ou um idoso. É bom deixar o ambiente isolado por um tempo, até secar totalmente, né. De um dia para o outro ele normalmente já seca. A marca que eu trabalhava, o tempo de secagem entre as demãos do esmalte à base de solvente era 45 minutos. Então no final era 8 horas, se eu não me engano. Só que o cheiro fica um pouco ainda além disso, né. E existem também, no caso da ferrugem, existe uma tinta que se chama ramerite, que tu consegue aplicar direto em cima da ferrugem. Não precisa aplicar o convertidor de ferrugem primeiro e depois passar o esmalte. Essa tinta tu só lixa, tira as crostas maiores de ferrugem e aplica direto sobre ela. Então essa foi a diferença. O esmalte à base d'água então ele não tem cheiro, seca mais rápido. Porém tem que cuidar a questão de aplicação em cima de algum que já é. E o esmalte à base de solvente ele vai ter o cheiro, mas resiste mais em superfícies externas, né. E tem ainda essa opção do ramerite para aplicar direto em cima da ferrugem. Os esmaltes podem ser usados na madeira e no ferro, nos dois. Já o ramerite pode ser usado só no ferro. Eu vou deixar aqui para vocês também um vídeo que eu fiz sobre verniz, que também é outro tipo de tinta que você pode colocar na madeira. Eu fiz a diferença de verniz e estém, vou deixar aqui linkado para vocês. Vou dar uma olhadinha e conferir lá. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Curte o vídeo para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E obrigada por assistir o vídeo. Tchau! E o mãe nem falou em nada! Tchau! 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 Tchau!